Cheguei cedo. Sem guardas ainda. Está empolgado, é? Ao moinho, então. Discutiremos o ataque lá dentro. Vejo que você preparou um plano. Poderia me explicar? Nós temos dois objetivos. Encontrar a irmã de sua excelência e capturar o homem que chantageou o vampiro. Duntini é um local simples. Diversas construções, uma muralha ao redor delas. No centro fica o Forte. Restaurado não faz muito tempo por um cavaleiro idoso do castelo. Roderick. Devemos atacar aqui, através do portão principal, e então tomar a área em frente ao Forte. Quantos homens defendem Duntine, sabe? Roderick mantém uma equipe de cavaleiros para se defender. Não é um exército, mas pode ser várias dezenas. Além disso, Roderick recentemente abrigou mercenários estrangeiros. Sabemos muito pouco sobre eles. Precisamos pegar eles pelos dois lados. Você atrai os defensores. Mantém eles ocupados. Eu me esgueiro por trás, encontro as mulheres e me certifico que não sejam feridas. Pule sobre a muralha assim que começar seu ataque. Seu plano te coloca em um grande risco, mas sinto que você sabe se cuidar. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Então, assim começa. Rápido! Pegamos os cavalos de Roderick e fugimos. Não fugiremos muito longe se os rapazes na frente não aguentarem. Não tão rápido. Pequena mudança de planos. O que? O que? O que é isso? O que? O que? O que? O que? O que é isso? O peciam doAhogy. Droga. O que? O quê? O que é isso? O que? O que é isso? Ah! Roderick os enviou para pegar os cavalos. Ele quer fugir. Não podem deixá-lo. Não vejo nenhum Dukal na estrada. Eles não devem estar protegendo ela. Roderick estava certo! Macacos me mudam! O que foi isso? Ah! Deve ser Roderick tentando escapar. Se derrubarem uma... Alguém está aqui! Invadiram pela Muralha de Trás. Vamos! Matem-no! Sertem-no! Sertem e matem! Sou um osso duro que eu amo! Tinta-se quebrou indo! Tinta-se quebrou a batida accostada! Tinta-se quebrou a batida! Tinta-se quebrou a nossa rotação do seu corpo. É verdadeir! Câco da rotação! Nada bom. Piedade, piedade, eu não fiz nada errado. Não, manteve a companhia errada. Os homens do Sintriano, onde eles estão? Eu sabia. Não devia tê-los colocado sob meu teto. Onde está a refém, a mulher? O que você quer dizer? Eu não sei nada sobre refém. Deve ser trabalho de uma das minhas visitas. Onde eles estão agora? No forte, se preparando para fugir. Há alguém com eles? Uma mulher chamada Siana? É claro. Ela me convenceu a deixar eles entrarem. E uma pilha de problemas junto com eles. Onde ela está? Fazendo as malas. Íamos fugir juntos. Um velho tolo. Eu faria de tudo por ela. Onde ela está? No forte também? Sim. O aposento dela fica... Na torre. No último andar. O que acontecerá... Comigo? Aqui. Aperte isso contra a ferida. Deve estancar o sangramento. Eu... Te agradeço. O que está acontecendo? Ali está um. Mateus, isso lá está. O que está acontecendo? O quê? Jack! O que acaba da frente? Vai morrer, pequenos drogas! At'res compared to hermosas! Você vai morrer, pequenos drogas! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?